CDB do Banco DigiMais rendendo 200% do CDI com investimento máximo em até 10 mil reais, ou seja, uma excelente opção para você colocar o seu dinheiro para render com uma rentabilidade muito superior à média do mercado. Então se você tem interesse em saber mais sobre os detalhes desse CDB do Banco DigiMais, quais são os critérios, quais são os detalhes, os prazos, as rentabilidades, quanto que vai render, etc. Veja esse vídeo até o final que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Janos Rocha, sou criador aqui do Broda Investidor, por aqui eu trago conteúdo de investimento, milhas aéreas, cartões de crédito e renda extra, de uma forma clara ou objetiva, que eu sei que você vai entender aí em uma linguagem fácil, tá? Então se você gostar do vídeo, no decorrer do conteúdo aí, deixa o like, se inscreva no nosso canal e vamos lá sem enrolação. Bom, vou mostrar para vocês aqui esses detalhes que eu já separei do investimento, depois vou mostrar para vocês como vocês vão encontrar dentro do aplicativo e vamos falar um pouco do CDB ali e quanto vai render esses valores aqui aplicados, tá? O investimento, ele tem o nome CDB pós-200, o emissor desse CDB é o DigiMais, tá? O Banco DigiMais, o valor mínimo para a aplicação que você tem é R$100, ele tem um valor máximo muito bacana de R$10.000, a maioria dos investimentos aí às vezes tem valor máximo de R$1.000, R$2.000, um valor máximo pouco, tá? Para quem quer investir um montante maior, para ter uma rentabilidade também mais, assim, vamos dizer, mais considerável. Então R$10.000 é o valor máximo, isso é muito positivo. O resgate, ele tem liquidez diária, ou seja, você aplicando hoje, aguardando um dia útil, após esse prazo, você já consegue resgatar o seu dinheiro quando você quiser. Como assim, Jonas? Apliquei na segunda e, por exemplo, terça-feira, eu já consigo resgatar o meu investimento ali, o valor todo, se eu quiser, tá? Possui o FGC? Sim, ele possui a proteção do FGC, garantindo ali o seu capital aplicado em até R$250.000 nessa instituição. Possui o EOF? Sim, dentro dos 30 primeiros dias tem o EOF, conforme vocês podem ver na tela. Conforme vai passando os dias, 1, 2, 3, 4, o percentual do EOF vai se reduzindo, tá? Mas sim, possui o EOF aí, na sua rentabilidade, dentro dos 30 primeiros dias. Possui o IR? Sim. Ele também segue a tabela regressiva do imposto de renda sobre as aplicações financeiras. Vale lembrar que o IR é apenas sobre o seu lucro, tá? Não sobre o montante todo aplicado. E segue essa tabela aí que vocês podem ver na tela. Quanto maior o tempo aplicado, menor vai ser a alíquota do imposto de renda sobre a sua rentabilidade. Vencimento desse investimento, tá? O vencimento é 181 dias. Outro ponto positivo para esse CDB, porque a maioria dos investimentos, eles seguem um prazo de 3 meses, quando é promocional. Então fica só 3 meses, depois disso acaba. Nesse caso aqui, é 6 meses, tá? Então após 6 meses, o investimento se acaba. Muitas pessoas ficam com dúvida na diferença entre resgate e vencimento. Resgate é quando você consegue resgatar o seu dinheiro efetivamente. Por exemplo, eu aplico hoje, nesse CDB, se eu quiser resgatar daqui uma semana, eu posso. Se eu quiser resgatar daqui 10 dias, eu posso. Já o vencimento, o vencimento se diz quando você deixa o seu dinheiro lá parado. Por exemplo, você aplicou nesse CDB e você quer deixar ele o máximo prazo possível. O máximo que ele vai ficar aplicado vai ser 181 dias. Nesse prazo, após 181 dias da sua aplicação, o investimento se encerra com a rentabilidade e volta para a sua conta, tá? Então é um detalhe importante e essa diferença entre resgate e vencimento. Rentabilidade, tá? Outra parte boa aí, ele rende 200% do CDI, o que hoje, essa rentabilidade bruta anual se equivale a 27,3% ao ano, tá? Só que o investimento tem um prazo de 6 meses. Então, eu trouxe aqui pra vocês em 6 meses, quanto que vai render? 10,92% em 6 meses. Esse valor aqui já é descontando o imposto de renda e ficando 6 meses e também considerando que a nossa taxa selic vai permanecer em 13,65% ao ano, tá? Então, esse aqui é os detalhes desse investimento. Nesse site aqui, eu vou deixar pra vocês aí que é o regulamento. Tudo que eu falei pra vocês estão aí, tá tudo aqui descrito. Tem uns detalhes importantes, tá? Público exclusivo para novos clientes. Eu acredito que vai ser a maioria. Acredito que poucas pessoas vão ter conta no DigiMais. E pessoas que abriram a conta do dia 26 de nove de 2022 a 30 de nove de 2022. E o período de investimento do produto é até no máximo 23 de nove de 2022. Então, aqui é basicamente isso. Tudo que eu falei pra vocês está nessa parte do regulamento. Vou mostrar pra vocês como que vocês vão encontrar esse investimento dentro da plataforma do DigiMais. Então, aqui no aplicativo, essa aqui é a página inicial. Você vem aqui em investimentos. Ele vai carregar, tá? Então, ele carregando. A gente vai filtrar pra gente encontrar esse investimento. Ele é um pouco complicado pra achar. Não tem uma lista ali. Você tem que filtrar de acordo com o seu objetivo. E vai mostrar esse investimento. Aqui no aplicativo, você clica em investir. e ele vai pedir pra você iniciar a sua simulação. Daí, pra você encontrar esse investimento, você clica aqui em pós-fixado. E prazo, você coloca 180 dias. E o investimento, sei lá, a partir de R$100. Vamos colocar R$100 aqui. Vamos ver se encontra. Continuar. Já apareceu. Esse primeiro aqui, CDB pós-200. Igual eu falei pra vocês, você clica aqui. E pronto, é só investir. Eu não sei te falar se você consegue investir mais de uma vez, tá? Por ser um CDB promocional. Se alguém aplicar aí, por exemplo, se você aplicou R$5.000, que é o valor que você queria. E depois você conseguir ver pra gente se fica disponível pra reaplicar depois novamente, joga nos comentários aí pra ajudar a gente porque eu não vou conseguir ajudar nesse detalhe. Aqui tem um detalhe que ele fala, tá? Que o CDB, ó, isso aqui é importante. Ele tem limites e horários. O CDB tem resgate de 9 às 16. Recompensa de aplicação de CDB após o horário limite deverão ser feita no dia útil seguinte, tá? Ou seja, esse resgate desse CDB só em apenas dias úteis e de 9 às 16. Toma cuidado com a reserva de emergência, tá? Então, basicamente, é esse aqui o passo a passo, o detalhe do CDB. Vamos falar agora, antes de falar quanto que rende, vamos falar de segurança, tá? Aqui no Banco Data, a gente consegue ver o histórico do Banco Digi Mais referente a lucros, índice de basileia e índice de imobilização. O índice de basileia dele tá em 11,7, tá? Já tá quase acendendo ali o ponto de tomar cuidado, tá? Em relação ao índice de basileia. E índice de imobilização dele tá muito bom, 6,3. Show de bola nisso aqui. Em relação a lucro e prejuízo, desde 2018, o banco vem apresentando lucros milionários, tá? Pra banco é pouco, mas é melhor do que prejuízo. Então, é um banco que não tá tendo prejuízos, tá? Tá tendo lucros. Eu sempre recomendo você depois dar uma olhada no reclamo aqui sobre o banco e tal, por ser um banco não tão assim conhecido, tá? Eu já ouvi falar antigamente do Digi Mais, mas ele não é tão popularizado quanto os demais, tá? Mas vamos falar quanto que rende aqui, ó, esses valores. Lembrando que a aplicação desses valores é simulando 6 meses, o prazo máximo total desse investimento, já descontando o imposto de renda de 20% sobre o seu investimento e também considerando que a nossa taxa selic vai continuar 13,65%, tá? Então, R$500,00 em 6 meses ficaria no total R$554,60. R$1.000,00 ficaria R$1.109,20. R$2.000,00 ficaria R$2.218,40. E R$3.000,00 ficaria R$3.327,60. E R$10.000,00 ficaria R$11.092,00 a rentabilidade com mais o saldo aplicado. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!